Pois é, eu fui, lutei, te conquistei, eu te amei, te desejei Nunca deixei você de lado, eu fiz do jeito que eu falei Foi atenção, muita paixão, muito amor, muita emoção O homem do seu coração me entreguei, realizei Mas não foi como imaginei, tu só brigou, eu respeitei, eu relevei Pois meu amor falava muito, mas pensei Se não tá bom, melhor eu ir da sua vida, vou sair Pois não tive o valor da forma que eu tanto bem sonhei Me diz que tá arrependida do valor que não deu pra minha vida Eu entendi, tá sem sair, nem achar que eu quero voltar Você jamais terá noção do que é amar e ter paixão Aqui dentro do coração te deletei, vou me recuperar Espero que daqui pra frente encontre um cara decente Como fui na sua frente, torça para o achar Eu vou levar esse amor pra quem me dê maior valor E saiba ver como é bom o homem se apaixonar Mas não foi como imaginei, tu só brigou, eu respeitei Eu relevei, pois meu amor falava muito, mas pensei Se não tá bom, melhor eu ir da sua vida, vou sair Pois não tive o valor da forma que eu tanto bem sonhei Me diz que tá arrependida do valor que não deu pra minha vida Eu entendi, tá sem sair, nem achar que eu quero voltar Você jamais terá noção do que é amar e ter paixão Aqui dentro do coração te deletei, vou me recuperar Espero que daqui pra frente encontre um cara decente Como fui na sua frente, torça para o achar Eu vou levar esse amor pra quem me dê maior valor E saiba ver como é bom o homem se apaixonar Me diz que tá arrependida do valor que não deu pra minha vida Eu entendi, tá sem sair, nem achar que eu quero voltar Você jamais terá noção do que é amar e ter paixão Aqui dentro do coração te deletei, vou me recuperar Espero que daqui pra frente encontre um cara decente Como fui na sua frente, torça para o achar Eu vou levar esse amor pra quem me dê maior valor E saiba ver como é bom o homem se apaixonar Eu vou levar esse amor pra quem me dê maior valor E saiba ver como é bom o homem se apaixonar E saiba ver como é bom o homem se apaixonar E a você que tá assistindo esse vídeo Grande abraço, tamo junto, valeu!